Ela é finalista do prêmio Mulher Empreendedora Sebrae. Como ela chegou até aí, é o que você vai ver agora. Sebrae e você. Eliane e o marido resolveram dar uma guinada na vida, abrindo o próprio negócio. Há 16 anos, abriram uma padaria com 8 funcionários. Hoje virou uma delicatessen, porque também oferece o serviço de restaurante. E já são duas unidades. A equipe cresceu para 70 funcionários. 60% dos produtos expostos para venda são de fabricação própria. Eliane já recebeu um título como reconhecimento pelo trabalho. Em 2004, venceu o prêmio de marketing e vendas pela variedade de serviços oferecidos. E mais uma vez, o resultado de tanta dedicação pode fazer Eliane conquistar um novo prêmio. Ela é finalista do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Em 2003, ela fez o primeiro curso no Sebrae e de lá para cá, essa parceria só se fortaleceu. Buscar o Sebrae para te ajudar nesse crescimento empresarial. Em cima de cursos, metodologias, gestão financeira. Isso faz com que você evolua tecnicamente em gestão e consiga ter uma empresa com resultado. Eliane diz que o Sebrae foi um divisor de águas, porque ela e o marido começaram a empreender o negócio, onde a criatividade é um dos maiores investimentos. Quando a gente não tem um espaço muito grande, a gente tem que usar criatividade. É feito um teatro. No teatro, a gente tem um tablado e tem que fazer várias cenas para poder comunicar algumas coisas. Eu tinha um espaço, que é esse espaço que agora você está vendo, aqui atrás, que ele se molda. Ele vai para essas mesas, para os clientes sentarem para o café da manhã. À tarde, essas mesas se transformam em mesas para vender bolo. É um exercício da criatividade. É quando nós não temos recursos para fazer de acordo com o que a gente deseja, mas exercita, não tem medo de exercitar o novo.